Bom, aqui nós estamos novamente. Sejam bem-vindos ao canal JG Vinci, que é a Escola de Música e Luthieria, aqui na cidade de Juiz, região. Aqui dando então sequência ao nosso trabalho aqui nessa Dallapê. Estou mostrando aí então o que nós estamos realizando aí de tarefa nela aí, tá? Então, a limpeza interna e acabei por fazer um selamento aqui e olha só, limpinho, limpinho, né? Tanto embaixo do teclado como aí por dentro. E acabei de colocar um jumper, um conector aqui, restaurei esse jumper aqui. Então, sempre que tinha que trabalhar com essa gaita aí, tinha que estar segurando a tampa aqui do lado, perigando sempre a arrebentar o fio aí, tá? Então, nós vamos fazer uma forma profissional aí com o jumpzinho ali. Assim, mais profissional, né? Também é um trabalho a mais aí pra ajudar a melhorar a qualidade da apresentação do acordeon, tá? Então, foi soldado aqui, ó. Essa peça nova aí, tá? Então, agora já dá pra encaixar aqui, ó. Fica 100% show de bola, hein? Então, é o nosso trabalho aqui na oficina JG Music Hall. Mais um detalhezinho do trabalho aí que estamos realizando nesse acordeon aí, tá? Então, é isso aí, gente. Tem que caprichar. Beleza, valeu. Um grande abraço pra vocês que acompanham e vamos nessa. Vamos continuando a missão aí. Tchau. Tchau.